Vocês sabem que o homem tem dois tipos de órgão. Tem o órgão grower e tem o órgão shore. Mas qual é a diferença desses tipos de órgão? O órgão grower é aquele órgão que ele é pequeno. Você olha ele em estado de flacidez. Ele é pequeno, encolhido, parece bem tímido. Porém, quando ele tem uma ereção, esse órgão fica enorme. O tamanho dele dobra, parece um monstro saindo da jaula. Fica gigante, te surpreende. Ele cresce cerca de 56% a mais do seu tamanho em descanso. Se ele está ali em descanso assim, ele vai aumentar dois tantos desses. Ou seja, dobrar o seu tamanho. Então, é um tipo que surpreende. Já o shore é um outro tipo que é muito comum, inclusive. É aquele que marca cueca, é aquele que marca caos. Parece que o homem sempre está com uma bagagem gigante ali. Porém, esse tipo, se você for comparar ele com o estado dele flácido e o estado que ele fica depois que ele entra em ereção, você não vai ver muita diferença. Porque ele é daquele tipo que se mostra o tempo todo. Tudo que ele é, já está evidente. Digamos, um exibido. Tudo que ele é, fortão, se for o caso, ele já está te mostrando. E na hora de uma ereção, não muda muita coisa. Não toma grandes proporções. E em números, né? É 31% apenas do tamanho dele que ele aumenta. Ele está ali flácido desse tamanho. Ele vai aumentar mais um pouco. Ele não cresce tanto quanto o Grover. É aquele que já chega te surpreendendo. Você já vê ele ali te surpreendendo. Ele não surpreende mais ao longo da relação. Diferente do Grover, que você não dá nada por ele. Em muitos casos, até rir, não tem nada. Mas quando resolve se mostrar, tipo, te assusta. E são tipos que não tem relação nenhuma com o tamanho, com o estilo, né? Se ele é beringélico, se é cone, não tem nada a ver. Pode ser um pequeno Grover ou um pequeno Shower. Pode ser um grande Grover, um grande Shower. Ele pode ser pequeno e não crescer tanto com a ereção. Pode ser um maior e pode ser o contrário. Então, não tem relação com o tamanho do órgão. E nem com o tipo, o biotipo do órgão. É uma variação. E entre todos, ou você é Grover ou você é Shower. E aí, você é o quê? E qual você prefere? Aquele que chega de mansinho e te surpreende? Ou aquele que já chega se mostrando? Chega chegando. Deixa aí nos comentários, se inscreve no canal. Deixa aquele like pra que esse vídeo chegue pra mais pessoas. Tem mais vídeos no canal. Vou deixar aqui embaixo um link pra você de algumas posições que faz o seu órgão mesmo, que seja pequenininho, digamos, ficar um Grover da vida. Ficar enorme na percepção feminina. A mulher vai sentir ele ali bem gigante dentro dela. É um livro muito bacana, muito ilustrado. Você vai olhar ali, você não vai ter dúvida nenhuma. Que tá bem definido tudo que você tem que fazer. Então, clica lá se você tiver interesse no livro. E um grande abraço. Te encontro no próximo vídeo.